Tá vendo essa criatura babona, extremamente bizonha na sua tela? Pois é, ela faz parte de um jogo que tá muito popular no momento chamado Rainbow Friends E no vídeo de hoje eu vou tentar entender porque que essa carniça babona tá fazendo tanto sucesso Ah, que beleza, parece que é um jogo cooperativo Porcaria, eu gosto mesmo de jogar sozinho E parece que pra eu começar o jogo, eu tenho que entrar dentro desse ônibus Olha, busão todo quadrado, parece do Minecraft Eu que não vou entrar nesse ônibus com essa cambada de moleque esquisito Indo em uma viagem de campo Então tô aí com a rapaziada indo na excursão do colégio direto para o parque de diversões Ah, beleza, aí vai o satanás e vira a seta pro outro lado Ao invés de eu ir pra aquela roda gigante maravilhosa, nós vai pro outro canto ali Oh meu filho, não aparece a pirambeira não Olha, tem umas placas ali ó, de cuidado, bagulho radioativo Ah, beleza, a gente já começa aqui com um acidente de ônibus Temos um cadáver, um cadáver infantil E a gente começa o jogo Olha, olha, tá puxando o bicho aqui ó Olha, tá puxando a pau pro coitado da menina anime Meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte É isso aí rapaziada Nós estamos aqui, eu não sei onde é que é Parece ser algum lugar que tem um teatro, a galera já tá pegando os blocos aqui Vou pegar um bloco aqui pra mim também E aí a gente tem que levar para o palco e devolver esses bloquinhos Opa, tem outro aqui, mas a gente só pode pegar um por vez Aí é aqui ó, é aqui galera ó, só entrar aqui no teatro Coloca os blocos Aí eu vou voltar por aquele caminho Olha os barulhos, olha os barulhos esquisitos Que aqui tinha um outro bloquinho né Ih, alguém foi encontrado hein Isso significa que aquele bicho azul babão pegou alguém E aí ó, foi pra vala Como vocês podem ver, a gente precisa encontrar 24 blocos ao todo E a gente já encontrou 10 Então vamos lá rapaziada, vamos dar a volta O que você tá me olhando aí ô Hugwug calvo do caramba Tô andando O satanás não vai me achar Tô numa boa aqui Mas cadê esses bloquinhos? Aí, achei um No chuveiro O que um bloco de montar tá fazendo no chuveiro? Satanás É você satanás Ai O bicho tá ali Sai vazado, sai vazado Eu posso me esconder numa caixa Mas, 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 mas Eu não vou fazer isso não Porque eu não sou covarde Ih rapaziada Derrubaram a placa do Hugwug careca Que susto menino Eu não faço não Ah galera Aqui ó, ó o bicho aqui no quadro ó 1991 O primeiro amigo do Blue O que será que aconteceu com esse amigo dele hein? Ah Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, peraí Sai, sai fora Vai, passou a porta Eu tava brincando com o Hugwug Passa minoxidil na cabeça que cresce o cabelo Hahaha Mas que caramba Eu tô perdidinho Cadê esse teatro? Ah, achei Achei galera O teatro tá pra cá ó Eita, a geral tá morrendo galera A situação tá de lascar Ai, o bicho tá aqui Olha o safadinho ali ó Oh, safadinho Vazei rapaziada, vazei Aí, achei Tem dois blocos aqui, véio Na verdade Oxe, um dele sumiu hein Vai que eu vou voltar agora O bicho tava lá Você tá aí bicho Você tá aí Se eu quiser Eu posso me esconder debaixo dessa caixa aqui ó Aí eu vou andando bem devagarzinho Mas pelo menos é um disfarce né Ele nunca vai achar que tem alguém debaixo de uma caixa que se move sozinha Bom, aparentemente ele vazou GG Vambora, vambora O bicho tá aqui O bicho tá aqui perto hein Eu tenho medo de você não ô seu otário Achei mais uma, achei mais uma Ô, ô, mas só eu acho cubo aqui nessa caramba Só eu trabalho aqui rapaziada Pelo amor de Deus Falta só mais três cubos galera Só mais três Achei mais um Bem aqui Caraca, esse tava fácil hein Tava largadão no meio do nada Ai Meu Deus Não Eu agachei sem querer Você não tá ligado o cagaço que eu passei O Hogwog careca Vem, vem trouxa Vem Não consegue né Ó lá, vem ele ó Ó, ó, ó Vai passar pela porta Ele tá ali ó Ele tá ali ó Ele tá ali galera Na parede dele ó Vamos zoar com ele ó Ó parceirinho Uhuh, uhuh, uhuh Uhuh Parei, parei Parei de gracinha galera Vem, 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 vem Mas sai devagar hein Pelo amor de Deus A minha avó de 70 anos com andador É mais rápido que esse bicho Ah, eu tô vendo um negócio ali galera Um simulzinho, tá vendo? Ah, é os cubos que tão faltando Tá, como é que eu chego ali agora? Ó, tem um cubo aqui hein Já tem um cubo aqui Vamos pegar E o outro cubo tá nessa direção aqui ó Ah, que beleza Tudo lá de fora Boa Achei O último cubo E como eu falei Só eu trabalho nessa bodega réia Ninguém faz porcaria nenhuma Agora é só subir aqui no teatro E bota o último bloco que tava faltando Ah, ó o bracinho esticando galera Agora a gente tem um novo amiguinho do satanás Que quer matar a gente É o Lambisgoia Verde Olha o tanto de gente que morreu Só sobrou três pessoas, velho Três pessoas Nós estamos muito lascados Parece que Green está acordado Acho que ele sabe que você está aí Pode vir Green Vou te sentar a porrada na cara Agora parece que a gente tem que encontrar Quinze pacotes de comida Então ao invés de ser cubos São pacotes de comida Aí ó, a menina já achou um pacote de comida Ô moço, me dá aí Tô a varar de fome Olha, olha Olha o barulho Ai Filha da mãe O azul também tá aqui ainda Ah, mentira Eu achei que era só o verde Nossa, vai pegar a menina Nossa menina Não, vai morrer Mataram a menina, gente Eu tô muito lascado Eu tô praticamente sozinho nesse jogo E o cara tá parado Dentro da caixa, velho Jesus amado O que que é isso aqui, velho? Me diz que isso aqui não é uma prisão É só um coxo pra cavalo Que isso, mano? Tem um chuveiro com as correntes Cabulosas aqui E uma escada enferrujada Se eu encostar nesse trem aqui, ó Eu morro de tétano em 5 minutos Aê Demorou 3 horas Mas finalmente eu encontrei aqui um pacote de comida Aí eu tenho que trazer pra cá, galera Essa parada aqui, ó De grãos, tá ligado? Já tem um aqui, ó Já vou pegar Ai Ai, não, não Não Os dois estão aqui Ah, mentira Roubado Roubado Eu vou dar o fora Eu vou dar o fora Ah, que roubado Bom, pelo menos eu já vi que tá cheio de pacote Eu vou entrar aqui dentro da caixa, filho Eu vou ficar aqui na caixolinha, ó Ó o bicho procurando ali, ó Ó, eu vou sair da caixa Eu acho que tá safe Eu posso pegar mais pacotes? Ah, não Só posso dois por... Não, peguei, peguei Três, peguei três Calma O bicho saiu Eu acho que tá safe, hein Ah, o verde tá ali ainda, velho Sai fora, verde Olha lá, olha lá, ó Camperando o pacote Que safado Ô, verde Você tá me tirando, hein Pera, deu o seguinte, galera Ele é cego, ele é cego Ele não vem Mas ele tá tateando Ele tá tateando me procurando alguém Irmão, eu vou sair fora Eu vou sair fora Quando ele liberar o espaço Eu venho pegar o pacote Ah, tem um pacote aqui também, ó Ah, lá vem o bicho, mano Mas que cara chato Pelo amor de Deus Vou sair de lá, galera Eu vou sair procurando Que ainda faltam dez pacotes de comida E eu tô praticamente sozinho Nessa bodega véia Parabéns, Jazz Bull Ficou falando que queria jogar sozinho aí Que não queria jogar com a galera Se ferra agora, otário Olha lá, olha lá, olha lá Ó, o verdinho, o verdinho, galera Vamos sair fora Deu bom, galera, deu bom Eu acho que a gente ficou tempo demais Sem conseguir encontrar os pacotes Aí eles começam a brilhar lá na frente A gente sabe onde que a gente tem que pegar eles Ou seja, basicamente o jogo tá com pena da gente Ah, os pacotes estavam todos nessa porta aqui, galera Eu não entrei na oficina mesmo, hein Vou pegar os três de uma vez Boa, agora é só entregar ali que é GG Aí, pronto, rapaziada Todos os pacotes entregados Mas aí chega o terceiro amiguinho Ô, me dá um pouco desse cereal aí Eu gosto demais de comer com leite Isso é uma surpresa? O laranja saiu de sua caverna? Talvez ele tenha cheirado a comida E agora só tá eu e o meu amigo Bacon Gamer Vão lá, Bacon Hoje eu te frito na frigideira, hein? Agora a gente precisa encontrar 14 fusíveis Pra poder consertar uma máquina E parece que é a última noite O problema é que agora vão ser três amiguinhos Do cheiroso procurando a gente Ah, vai matar o menino Vai matar o menino Matou o menino É isso aí, rapaziada Agora o jogo ficou single player Porque eu tô sozinho aqui Bom, começar a pegar aqui um monte de fusível mesmo Que se dane Se eu sobreviver, vitória minha Se eu morrer, perdemos, rapaziada Perdemos Ó, já manda aqui quatro pra consertar a máquina Boa Pega mais um fusíveis Dois fusíveis Eita Nossa senhora, corre Cerva nas canelas Lá vem ele, lá vem ele Eu não vou entrar em caixa, porcaria Aqui tá fechado Não B Caixa Ele não me viu não, hein? Você não me viu não Palhaço do caramba Eu tinha esquecido, velho Isso aqui é uma sala sem saída Parece que alguém esqueceu de alimentar laranja Ih, o laranja saiu da jaula, rapaziada Que que é isso aqui, velho? Ah, mano, pelo amor de Deus Olha o camper ali, velho O que que tá acontecendo? Eu que não vou passar aqui Vai que eu morro Que barulho é esse, velho? Tá rolando um barulho muito esquisito Nossa! Não! Que isso, velho? O BG é rapidasso Como assim? Essa segunda partida tá bem melhor Porque se liga só A gente conseguiu todos os cubos já E apenas uma pessoa morreu no primeiro dia Então a gente já tá com muito mais pessoas pro segundo dia dessa vez Ou seja, graças a Deus Eu não vou precisar fazer tudo sozinho de novo Pra terceira fase A gente vai com pelo menos sete pessoas Incluindo eu Então é bem mais gente também do que da outra vez Porque só tinha um amiguinho comigo Rapaziada O laranja é cabuloso, hein? Cê se prepara Bora lá, bora lá, galera Pegar os fusível Jesus! Já começamos, hein? Com o bicho verde Opa, opa Dois fusível aqui pro pai Um fusível Dois fusível Nossa! Caraca! Caixa, caixa Sai daqui Sai daqui, ô azulão do caramba Vamos caçar mais fusível, galera Vamos caçar mais fusível Achei mais um Eu tô com quatro, velho Quatro fusível Ih, rapaziada O bicho vai sair O bicho vai sair da jaula, hein? Ô azulão aqui, mano Ô azulão aqui, velho Mano, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui por enquanto Vou ficar paradinho nessa caixa Não quero nem saber Vai que esse laranja Pula em cima de mim Igual doido Que nem da outra vez Olha esses barulhos, velho Tem alguma coisa muito bizarra Acontecendo lá fora Ô, o barulho parou O barulho parou Eu acho que tá safe agora Bora, 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 bora Pegar mais fusível Aqui, ó Aqui tem mais um Boa! Eu tô com cinco fusíveis Nossa, que susto, menino Faço, não Eu tô com cinco fusíveis nesse momento É melhor lá eu entregar essa parada, né? Ai! Deixa pra lá, deixa pra lá Depois eu faço isso O azulão tá ali Vai, vai, caixa, caixa, caixa Calma Pegamos aqui, ó Sai fora Sai Vai embora daqui Obrigado Tchau Olha lá, ele vai camperar lá no chapa Ô, mas você é safado, hein? Olha o verdinho Olha o verdinho aqui, galera Vamos sair fora Véio Ele apareceu na hora que eu entrei na caixa Você tá doido? Lá vem o bicho Lá vem o bicho Calma, 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 calma Eu vim pra cá E ó, caixa Enquanto esse sino ficar tocando Eu não saio dessa caixa Ah, véio, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ó, ó, ó O camper Ô, mas você tá chato, hein? Pelo amor de Deus, meu amigo Fica com essa coroinha aí Achando que ganhou no... Fala, o gás Tem um negócio bem ali, velho No sofá Onde é que ele passou? Eu preciso ir lá, velho Eu preciso ir lá Calma, calma Ele tá aqui perto Ele tá aqui perto, velho Eu consigo pegar com a caixa, pelo menos Aí, ó, beleza Consegui pegar Faltam só mais dois fusíveis, galera Falta muito pouco Lá vem o bicho Lá vem o bicho Entra aqui Bota a caixa E espera o sino passar Ele passou ali, cês viram? Ele passou ali, bicho O lagarto tá que nem eu Esfomeado Que que é isso, mano? Tem umas mãozinhas ali na galha Olha o tamanho do olho do bicho Olha, é um mamute, Zé Cê tá doido? Eu vou sair fora Boa! Conseguimos os 15 fusíveis Isso significa que acabou o jogo? Ih, pera aí Não, não Ih, vai explodir tudo Nossa, deu curto circuito Ah, que beleza Agora a máquina tá estragada E nós vamos jogar no escuro Tô felizão, hein? Mas que caramba Bom, a gente tá em seis Ainda é bastante gente Dá pra tentar sobreviver Mas grandes chances da gente tá lascado Parece que você vai ter que ligar a energia de volta Encontre uma maneira de ligar o girador de backup Quem sabe? Talvez até deixe vocês saírem depois Olha, cê foi uma ameaça, hein? Ah, que delícia, cara Que delícia Olha Agora a gente vai jogar no escuro Bom, dessa vez a gente tem que encontrar nove pilhas No escuro Ah, tem que tomar cuidado com mãozinha, né? Aqui, ó Achei uma pilha Achei outra pilha Olha o verdinho ali, galera O verdinho ali Tá bem que ele... Ah, não 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 é isso Eu apertei o botão errado, velho Pelo amor de Deus Velho, que susto do caramba Quase que eu vou pra vala Ele tá me perseguindo ainda Pera, 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 pera Caxote Será que eu não dá pra simplesmente clicar e ativar o caixote Porque tem um delay de animação aí Vai que ele me pega antes Já sei o que eu vou fazer, galera Vou vim aqui pra baixo Ih, caramba Que tem mais água, velho Bichinho, pode me puxar, hein? Tamo aqui naquela prisão bizarra O bicho tá aqui O bicho tá aqui Vou de caixote, mas seguro Ah, olha quem vai aparecer aqui, ó Calma Caxote, rápido Olha pra isso, velho Olha pra isso É o festival dos monstros Aí, ó Já trouxeram quatro baterias Eu trouxe mais duas Faltam apenas três agora Vamo que vamo, time Opa, opa, opa Lá veio o monstrinho, galera Lá veio o monstrinho Nossa, passou aqui do lado Varado Só mais uma bateria, galera Só mais uma bateria Ó o bicho passando Ó o bicho passando, galera Ó o bicho passando Ele é tão esquisitinho A última pilha A última pilha tá pra lá, velho Será que alguém vai pegar, mano? Será que alguém vai pegar? Pega aí, rapaziada Pelo amor de Deus Eu quero muito zerar esse jogo Acho que alguém pegou, hein? Acho que alguém pegou, hein? É você, minha filha Eu sei que tá com a bateria Corre lá Isso, isso Boa! Será que vai ligar a luz agora, rapaziada? Eu espero que sim, né? Aê, ligou Ligou a luz, galera Deu bom? Parece que estamos de volta aos negócios Obrigado por ligar a energia novamente Como recompensa Vou deixar vocês irem embora Mas primeiro Vou te dar uma festa de despedida Ai, minha nossa senhora Isso aí não foi um convite Isso aí foi uma ameaça Depois da festa Eu vou deixar vocês irem Eu prometo Bom, ninguém morreu nessa fase Tá todo mundo aqui Estamos em seis Dá pra rolar, hein? Acho que agora Cada um aqui tem que pegar O ingresso da festa Provavelmente vai ser uma linda festa Cheia de Sangue, carnificina Eu sou tão feliz que você veio Prepare-se para um delicioso bolo De despedida Quando todos receberem uma fatia de bolo Eu vou abrir a saída E vocês podem ir pra casa Divirtam-se lá Ah, minha nossa senhora, velho Tá, acho que a gente vai ter que jogar junto agora, galera Tá, isso aqui parece um espaço de festa Eita, preula, mano E agora? Ah! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não olha pra trás Como é que eu faço? Eu agachei, hein? Eu agachei, hein? Ah! Todo mundo tem que passar? É sério? Vai, 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 vai Boa, garota, boa O problema é que teve gente que não passou ainda O bolo tá aqui, galera Tá pronto pra gente comer Só que todo mundo precisa subir aqui A gente tá em quatro Faltam mais dois Abriu! Abriu a porta Calma, 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 calma O que a gente tem que fazer aqui, cara? Tem que fazer uma escada? Ah, tá Tinha que tirar os botes pra poder fazer uma rampa Nossa, o bicho tá vindo Corre aí, rapaziada Vambora Sempre nas canelas Jesus amado Pelo visto, esse pessoal aí sabe pra onde é que a gente tem que ir Eu vou seguir eles Senão eu tava perdidinho da Silva Essa menina sabe Segue essa menina que ela sabe o caminho A saída, mano A saída Nossa, velho A saída tá bem aqui, caramba Como é que a gente faz? Lá vem o bicho Lá vem o bicho, galera Ih, não conseguiu, não Pop Playtime, careca Você sobreviveu Caraca Rainbow Friends Que da hora, galera Eita Cena pós-créditos Parece que eu subestimei Ah, era esse carinha que tava falando com a gente o tempo todo As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas E esse foi o Rainbow Friends E eu tô muito surpreso Porque ele foi um jogo cooperativo muito legal E é um minigame do Roblox É um jogo dentro de um jogo Então ficou muito sensacional É uma das coisas mais incríveis que eu já joguei no Roblox Os criadores estão de parabéns mesmo Ficou muito legal E eu me diverti pra caramba Se você curtiu também Deixe seu like E agora eu vou ali porque Eu tô com um produtinho aqui pra ajudar a fazer crescer cabelo Eu vou oferecer pra esse careca babão, coitado Vocês viram a carequinha dele? O bagulho chega a iluminar de tão lustrado que dá Falou Vamojo Vamojo